Oeeeee Lexaro É isso, é isso A história foi ocupa o darboço aqui Foidy escutando a ajudar Tentendo ollie O 008 É essa extravida E no céu, que esses, os cegos, os cagos dos vintos de Mula ao fim E no momento em putos, cara, esses, oi, esse é uma série, oi, igual a esses. Cada esse, ojo, que esses, os cegos, os cegos, os cegos, os cegos, os cegos, os cegos O mundo é esse salão Emo, eso e sei Eso, o cabelo é rico, chego, laf O rei, tudo, desce a maris, queimado O mundo é esse salão Efe, que esteja escusa, fando nós gozar Emo, a gente desguia de rar E esse, você passa, é um cara Pedindo a luz do carro e no sangue E ai, 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 eis, vocês, os paciores Certo, estamos de um que busca aqui Se nós queremos esses céus Estásseis, do lego, para o caso de força aqui Pois todos têm se amar e ligado no mundo E este salão É só isso, o lego, para o caso de força aqui Pois todos têm se amar e ligado no mundo E este salão E este salão E este salão E este salão Ariete, Ceiba, Semoncarapes, e vamos de um gol em Monsaipa Iaiaia, Ariete, torce de um Tati e o Aris Ei, eu não é que eu me saro, isso aí, Zom A do Jalã, nos Reis que se é A anima, nos Amar, nos Patás, e você no Copa A ter-se um Carvada, teja as nejas da Fiat Se ama, no Andes que é Monsaipa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto